Música 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 Amores aqui pra mim é uma forma de libertar a minha expressão, de ser quem eu sou Felicidade, empolgação, eu adoro dançar uma das músicas deles. Música pra mim é a liberdade. Pra mim, uma listinha é isso. É ser livre, de jeito que você tem que ser e que você quer ser. A primeira vez que eu escutei eles foi com Mamma Mia, no anúncio do festival. Eu fui pesquisar mais, saber mais sobre e aí me apaixonei por todas. A primeira vez que eu ouvi o Maneskin foi no finalzinho de 2021. Eu fiquei encantado com a voz do Damiano. Pra mim aquilo ali foi uma coisa nova, assim, que me deu uma alegria muito grande estar conhecendo músicas em outra língua. Italiano, pra mim. Isso foi uma descoberta e desde então eu fiquei viciada, assim. A minha música é do Maneskin preferida, é Coralino. Eu vou de Coralino também. E o Dona de la Vita. Eu vou de Coralino. É Coralai. É Le Paro da Montagne. Vintagne. Eu tenho no braço. I peuple falou que é eu acompanho o momento. Dou um numb. Obrigado. Não se faça tão�� e desenho. Coim do time disso. Apieu, já fez cinco anos atrás. Amém. Até a próxima. Renato! Obrigado.